Você que acompanha o Portal Gás, nós estamos aqui na Universidade de Santa Cruz mostrando dois dos chamados ultra-freezers. São freezers com temperaturas muito abaixo de zero e que são utilizados para alguns fins especiais, como por exemplo para a conservação de algumas vacinas contra o coronavírus. A professora Lia Possuelo está aqui comigo. Professora, qual a utilidade que esses freezers aqui hoje possuem aqui na Universidade de Santa Cruz? Atualmente, a Universidade tem cinco desses ultra-freezers e a gente os utiliza para fazer o armazenamento de material biológico e também de bactérias, de vírus que são provenientes dos projetos de pesquisa que nós desenvolvemos aqui na Universidade. E também todas as amostras que são do diagnóstico de Covid que nós estamos realizando desde o mês de abril, todas elas também estão armazenadas dentro desses equipamentos. E por que há essa necessidade de armazenar esse tipo de material e principalmente alguns tipos de vacina em temperaturas tão baixas? Porque essa temperatura, menos 70 graus, ela é importante para que haja manutenção do material biológico, estabilidade do material genético que está presente nessas amostras. Então, por exemplo, como uma das vacinas do coronavírus, que é uma vacina de RNA, é necessária a manutenção dessas vacinas em temperaturas de menos 70 graus para a manutenção da estabilidade do RNA nessas vacinas. Eu vou mostrar aqui, ou tentar mostrar, porque o visor aqui não está acendendo, mas olha aqui, acho que vai dar para ver. Esse freezer aqui está com uma temperatura de menos 84 graus. E esse outro freezer aqui, ele está com menos 78 graus de temperatura. Eu vou pedir, professora, ali, é possível abrir esse freezer aqui só para a gente mostrar rapidamente esse ultra freezer, o que que tem dentro dele, né? Tem algum material ali que eu já vi relacionado a Covid, por exemplo. E é preciso ter equipamento especial, né, professora? Para conseguir abrir, inclusive, e manipular esse freezer, porque a temperatura, ela acaba queimando as mãos, é isso? Isso aí, isso aí, precisamos. A professora Lia vai abrir agora aqui para a gente conferir. Completamente congelado, ó. Completamente congelado. Olha a fumaça, aqui é uma sala fria por si só. E aqui é guardado o material. E é material de Covid, eu vou mostrar aqui, ó. Olha, impressionante, tudo fechado. São caixas de alumínio, né, professora? Isso, de alumínio. Porque plástico racha. É, nós temos plásticos, mas plásticos especiais que resistem a essa temperatura. Então, as nossas amostras, elas são guardadas em plásticos, em criotubos, como a gente chama, que são plásticos especiais para resistir a essa temperatura. Perfeito, aí, ó. Dá para ver todo congelado, né, o interior. Agora vai ser fechado, tem uma sistemática também ali de segurança, né, para garantir que não se abra. Então, tá aí, a gente mostrou. São dois freezers, né. Aqui tem um, aqui tem outro. Na universidade são cinco ao todo. E três, né, a universidade disponibilizou ao governo do estado para, em uma eventualidade, serem utilizados para armazenar as vacinas da Corrida. E aqui, professora, até explica para a gente. Aqui são freezers comuns, né? Isso, aqui é só para vocês verem a diferença, né, da estrutura do equipamento, que é um freezer menos 70 graus e de uma geladeira com freezer convencional que nós temos em casa. Um freezer normal de casa, qual a temperatura em média que ele atinge? Um freezer menos 20 graus e a temperatura de geladeira em torno de 4 a 8 graus. Perfeito. Aqui, evidentemente, né, tem material dentro já da... Além do material que a gente viu ali, que tem uma especificação, né, de algumas coisas que tem aqui dentro. Então, a gente mostra aí essa... Esse uso de equipamento que a Unisq tem, que a Unisq faz, e que também ofereceu ao governo do estado, a Secretaria Estadual da Saúde, em caso de necessidade para armazenamento das vacinas. Mas, professora Lia, até para ilustrar aqui, a capacidade são 400... 486 litros cada um desses ultra-freezers. Tá certo. Tá, e você pode conhecer um pouquinho, então, dessa necessidade que há também, né, para armazenamento. E até, professora, só para a gente fechar. A vacina, obviamente, qualquer coisa aí dentro congela. A gente viu que é muito gelo, realmente uma temperatura muito baixa. Isso quer dizer que a vacina da Covid, ela fica congelada também? É, a gente não conhece, né, como vem essa vacina, mas, teoricamente, se ela vem diluída em água, né, ela vai ser congelada sim. E aí, o que acontece, né? A gente pode ficar pensando, ah, mas quando for vacinada, a vacina vai estar a menos 70 graus? Não, essas vacinas, elas precisam de algumas horas fora do ultra-freezer para que elas possam, então, ser aplicadas. Via de regra, a vacina é aplicada à temperatura ambiente? É, mais próxima à temperatura de geladeira. Tá certo. Portanto, obrigado, professora Lia. A gente mostrou um pouquinho, aí, então, dessa estrutura aí da Universidade de Santa Cruz. E é até interessante, porque aqui tem a sala onde estão esses dois ultra-freezers, e toda a sala aqui é extremamente gelada. Tem um ar-condicionado aqui que imagino que deve estar no máximo. Então, toda a sala aqui em si já é gelada e ali dentro, claro, as temperaturas bem mais baixas, né? Esse aqui, no caso, por exemplo, menos 78 graus.